Você já ouviu falar em marcação de ponto britânica? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não está inscrito, te convido a inscrever-se agora e acompanhar os vídeos do canal. Aqui a gente fala sobre tributos, contabilidade e criptoativos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da batida ou das marcações de ponto britânica. Bom, por que esse termo britânica? Na verdade os britânicos são conhecidos pela sua pontualidade. Então por isso que se colocou esse termo marcação de ponto britânica quando se marca o ponto nos horários cheios. Por exemplo, entrou sete horas, saiu às onze, voltou às treze, saiu às dezessete. Então essas são marcações britânicas. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem julgado ações onde descaracteriza as marcações de ponto britânicas. Então o que é isso? Ele considera que essas marcações têm simulações. Porque se você tiver uma testemunha onde esse empregado diz que realmente cumpriu horas extras e a empresa como prova disso apresenta as marcações de ponto britânica, ou seja, nos horários cheios certinho, os tribunais têm descaracterizado essa marcação por entender que isso se trata de uma simulação de marcação de ponto. Bom, qual que é o intuito desse vídeo? Que fazer uma alerta para você que é pequeno empreendedor, poucos funcionários e precisa controlar essa jornada e tem esse hábito de esquecimento e depois marca, faz essas marcações britânicas aí, né? As marcações nos horários cheios. Bom, o conselho que eu dou para você é que tome cuidado com isso, tá? Que isso não tem servido de prova aí nos tribunais para que realmente isso tenha peso de prova a favor da empresa. O melhor a se fazer é realmente estipular e treinar o seu funcionário para que realmente ele faça as marcações, né? Hoje a gente tem várias modalidades aceitas aí pelo Ministério do Trabalho e Economia com relação às marcações de ponto. O ponto pode ser manual, eletrônico, né? Então tem essas formas de marcações de ponto. E isso deve sim obedecer a realidade, né? Da jornada e do trabalho do empregador. Até para fazer cômputo e sim das horas extras. Como que você vai fazer pagamento de horas extras, sendo que há uma marcação britânica aí, né? Uma marcação em horários cheios, né? Dentro da jornada, tá bom? Hoje o vídeo é bem rápido sobre isso. Dúvidas, deixe pra mim no comentário. Gostou do vídeo, também compartilha. Até a próxima explicação.